Meus amores, olha só o que aconteceu. Como eu já tinha falado que meu fogão tava com esse probleminha no forno, e então, gente, eu fui mexer, mexer, aí eu tirei essa bichinha aqui, isso aqui de todos os fogãos sai com facilidade, ó. Ele sai com facilidade, então, ele tava com esse probleminha da válvula, então, eu tinha que pressionar bem pra dentro, ficar segurando um bom pedaço pra poder ligar. E muitas das vezes ele ligava e às vezes não, só que a maioria das vezes eu conseguia. Então, eu tive a ideia de pegar um alicato, pegar aqui, deixa eu tirar esse aqui pra ele mostrar, de pegar aqui com alicato e pressionar pra dentro. Gente, então, quando eu fiz assim, que rodei ele, pressionei, quebrou esse ferrinho aqui, ó. Que é o daqui, ó. Deixa focar bem. E agora, gente, meu bolo não vai ser mais feito aqui no forno. Então, não tem problema, eu vou tentar fazer o bolo, sabe aonde, gente? Nessa panela aqui, ó. Vou colocar as forminhas de empada e vou colocar a forma que vai colocar o bolo. Então, vamos lá que vocês vão ver o passo a passo. Gente, como eu falei a vocês, não vou fazer no forno porque deu problema. Então, eu vou preparar o bolo. Deixa eu pegar aqui uma colher. Vou colocar, eu vou fazer desses de pacotinho e vou fazer dois bolos, só que como não vai dar certo fazer no forno, eu vou fazer só um mesmo porque vai ser um teste eu fazendo na panela. Não sei se vai dar certo. Três colheres de margarina. Não sei nem se eu tô colocando muito. Se é um pouco mais carinho. Aqui, gente, vai três ovos. Um, dois, três. Três ovos. Aqui vai 150 ml de leite. E aqui vai o nosso pacotinho de bolo. Gente, eu tô com tanta vontade de comer esse bolo porque é bom de laranja. Eu nunca comi. E eu comprei um de laranja e um de milho. Deve ser muito bom. E agora, gente, eu vou seguir as instruções do pacote e vai de quatro a cinco minutos. Eu vou bater de quatro a cinco minutos. Dá o triste. Quase que quebra a batedeira, gente. Gente, eu vou bater, vou dar pausa pra não ficar muito longo e volto já já. Gente, deixa eu segurar aqui o celular que o suporte tá balançando. Eu deixei passar os cinco minutos. Deixa eu derrigar. Não, já derriguei. Ai, gente, eu procurei minha espatulazinha que ela é mais durinha, não achei. Essa aqui é bem... Bem molinha, tão ruim. Mas não tem problema não, dá certo. Gente, essa massa... Ela rende um pouquinho, não sei se vai ficar um bolo grande, mas eu vi que ela rende um pouquinho. Olha, fica uma massa muito bonita, olha, gente. Bem cremosinha, ó. E então, gente, nas instruções não fala de colocar fermento. Só que eu vou colocar, porque vai que não cresça, né? Vou colocar uma tampinha dessa. Como eu nunca fiz esse bolo... Esses bolo nessas... Desses pacotinhos, eu vou colocar. Não fala de jeito nenhum na instrução se coloca fermento ou não. Depois eu vou perguntar pra alguém, se alguém já fez. Se vocês já tiverem feito, se coloca fermento ou não, porque eu coloquei. E esse aqui é o bolo de laranja. Ali tá o de meio, porque eu vou fazer o teste, ver se dá certo nessa panela. Se der certo, depois eu faço outro. Porque é melhor do que a gente tá comprando pão todo dia, tá comprando aquele outro bolo. Eu acredito que esse dia aqui seja mais gostoso. Então, meus amores, agora eu vou colocar na forma. Então, bem cremosinho. Gente, eu não vou colocar a massa toda, porque... Vou colocar um pouquinho de... De tole. E eu experimentei um pouquinho dessa massa. Fico muito... Gosto dessa massa. Vou colocar até assim, não vou nem... Só um pouquinho de... Acho que acredito que tenha sido uma colher aqui de... De achacolatado. Tirar a vasilha da mesa, porque se não o suporte mexe aí, às vezes vão ficar tudo tontos, gente. Com o celular mexendo, a gravação fica toda mexida. Colocar mais um pouquinho, porque o tole é mais... Mais claro, claro. Olha, gente, não fica um monte de escolhinho não, mas... Quando... Eu acho que quando assar vai dar a cozinhar. Vou colocar aqui. Gente, eu vou dar pausa aqui pra me enrapar aqui essa vazia, senão fica muito longo o vídeo. Olha, gente, terminei de colocar, ó. Fiz a misturinha do chocolate por cima. Agora eu vou levar aqui pra o fogão. Ai, gente, como é que eu vou ligar aqui? Como eu já mostrei, eu coloquei duas tampinhas de empada. Gente, eu coloquei minhas empadas aqui no canto pra poder lavar todas elas. Porque eu sempre fico lavando, mesmo sem usar. É... Você acredita que eu ainda não achei a sacola desde ontem, depois da faxina que eu fiz. Então, gente, eu vou tentar ligar aqui. Só com a mão. Ai, como é... Como é bom ter um fogão elétrico, gente. Ui, gente. Desculpa aí esse fogão, gente. É porque... Eu risquei com fósforo, viu? Mas não tem problema, não. Porque eu tava só com a mão. Ai, gente. Eu vou acertar aqui. Deus queira que esse bolo dê certo. Que eu tô doida pra comer bolo. Então, eu vou colocar aqui. Opa. Ia caindo fora. Chega. Eu tava focando em outro canto. Olha, gente. Eu coloquei. Deixa eu virar assim. Tá um ladinho maior do que o outro. Mais alto do que o outro. Não sei por quê. Acho que é a posição. Pronto. Aqui, gente, eu vou... Tampar com a tampa. É uma panela grande, ó. Que cabe a forma. Tá vendo, ó? Vou tampar. E... Tá bem tampadinha. Eu não tampei com a própria tampa dela porque tava amassada. Aí eu tive medo de ficar entrando lá. Tá tampado com outra tampa. Aí eu vou esperar 30 minutos. Quando fizer 30 minutos, eu dou uma olhadinha. Aí eu venho mostrar pra vocês pra dizer o tempo correto, tá bom? Gente, eu vou dar uma olhadinha já se passaram 30 minutos. Eu vou dar uma olhadinha no bolo. Olha só, meus amores, como está esse bolo. Tá com uma carinha bonita. Deixa eu colocar aqui. Gente, eu não tenho... Gente, saiu limpinho, limpinho. Então eu vou desligar. Nosso bolo já está pronto. Olha só, gente. É... Agora eu não vou ficar sem fazer bolo de jeito nenhum, gente. Meu forno desmantelou, mas agora eu vou ficar fazendo aqui. Gente, e... Assim, eu tô besta com esse bolo. Besta mesmo. Ficou bem assadinho. Gente, antes de fazer os 30 minutos, eu vim dar uma olhadinha. Ainda tava meio branquinho aqui. Aí eu deixei... Quando fez uns 27 minutos, aí eu vim olhar, ainda tava todo branquinho. Aí, se passaram 30 minutos, olha, tá mais crocantezinho aqui. E acredita, gente, eu nem olhei aqui. Mas tá bom. Se não se assar demais, fica com aquela cascona, eu não gosto. E, meus amores, agora eu vou esperar esfriar pra desenformar pra vocês verem, tá bom? Gente, eu não resisti em esperar esfriar esse bolo. Então, eu vou cortar ele quente mesmo. Ai, gente, como esse bolo tá cheiroso. Gente, e ele tá bem fofinho. Não sei se é por causa do fermento ou se essa massa, ela fica assim mesmo. Mas tá muito fofinho, muito mesmo. Olha só, gente, olha. Olha só. Bih, maria, o cheiro foi que aumentou aqui, ó. Tá vendo, meus amores? Olha, gente, como essa massa, ó. Ó, e chega, se quebra, gente. Tão fofinho que tá. Olha só. Tá vendo, ó. Tá muito fofinho, olha só. Que massa gostosa. Gente, tá quente, mas eu vou comer. Gente, tá uma delícia. E é isso aí, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, comentem, compartilhem. Dê bastante like. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Obrigado.